Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iezadol. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês a chegada de mais um item na minha coleção. E desta vez, quem está chegando é a boutique. Gente, essa boutique está tão linda, tão fofa. Olha, essa coleção, eu não me canso de falar o quanto ela é maravilhosa. Cada item mais lindo que o outro, mais fofo do que o outro, enfim. Então, para quem gosta de coisas fofas, como eu, essa boutique aqui, ela está um escândalo. Olha só que graça, gente. Olha a ilustração da caixa, que gracinha. Então, na parte de fora ela é assim, né? A fachada dela. Na parte de dentro ela é desta forma. E essa boutique eu comprei na loja RCJ Toys. Eu super indico essa loja para todos vocês. Porque é uma loja que eu descobri muito por acaso. E eu, desde a primeira compra que eu fiz. Deixa eu tirar aqui com cuidado, porque eu não quero danificar a minha caixa. Então, assim, desde a primeira compra que eu fiz. Eu sempre fui muito bem atendida. Chega, assim, no caso, a questão do envio é por conta do correio também, né, gente? Mas, assim, para mim, a cidade, da cidade onde eu estou, chega super rápido. E o vendedor é muito atencioso. Ele se comunica com você da hora que você compra até a hora que o produto chega. Ele fica, ele entra em contato, avisa que enviou, né? E isso é muito legal. Então, assim, sem falar que a loja tem um preço muito legal também. Então, como muitos de vocês, não só aqui no canal da Iesa, mas também lá no canal da Pink Crochet, quando eu fazia review lá, porque agora eu não faço mais review lá. O review está todo aqui no canal da Iesa Doll. Mas, assim, as pessoas, desde o tempo da Pink Crochet, muitos gostam de perguntar onde eu comprei. Agora, assim, dá para vocês verem melhor a ilustração dessa caixa. E quem está vindo aqui, olha, da família dos gatos, é a mãe. Olha que fofinha que ela é, gente. Então, a boutique é dela. E, assim, essa caixa é enorme, como vocês podem ver. Então, eu vou terminar de abrir aqui, né? Vou tirar a boutique aqui de dentro da caixa. E depois eu volto para mostrar todos os detalhes, não só da boutique, mas também dos acessórios. Ok? Agora, a minha boutique já está pronta. Totalmente montada e adesivada. Então, vamos começar aqui, olha, vendo os detalhes da porta. Olha só que gracinha, gente. Muito fofinha, né? A porta abre. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque, como está novinha, fica meio duro, mas consegui. Muito fofa, né? E aqui, olha, a vitrine. Que gracinha, gente. Olha que lindinho. E aqui na lateral também tem vitrine. Olha só que amor. Muito linda, né? Agora, nesta outra lateral, nós temos aqui uma janela vazada e aqui um adesivo com modelos de bolsa, colar. Muito fofo, né? Muito lindinha mesmo. Então, agora eu vou virar para que a gente possa ver o interior, ok? Esse é o interior da boutique. Vamos fazer um passeio aqui, ó. Olha só que gracinha, gente. Tem essas quatro prateleiras. Aqui a parte da vitrine. Aqui tem duas prateleiras que também pertencem ao outro lado, que é também a vitrine. Aí veio aqui, olha só que fofo. Eu vou tirar ela dali. Aqui é um móvel, né? Que tem sapatinhos, tem arquinho de cabelo. Eu vou tirar depois para mostrar para vocês. Aí, olha, tem um espelho. O espelhinho, ele é de verdade. Olha só, refletindo ela ali. E aqui tem a parte do mostruário das joias. Espera aí que ele está de costas. Deixa eu virar aqui. Assim, olha que fofinho, gente. Muito lindinho, né? Olha isso. Um amor, né? E, então, deixa eu mostrar aqui para vocês os detalhes. Então, vieram dois pares de sapatos. Sapato menor e um sapatinho maior. Vieram esses arquinhos de cabeça. Aqui tem três. E ali dentro tem mais um, quatro. Dois colares. E aqui, como se fosse anelzinho ou pulseirinha, né? É pulseirinha, anelzinho não. Que está muito grande para anel. Aí, no formato de estrelinha, um cometa, na realidade. Aqui uma florzinha. E aqui uma borboletinha. Muito bonitinho, né? É... Nesse playset, quem vem é a gata. Essa gatinha aqui, que pertence à família do gato persa. Olha só que amor, gente. Muito linda, né? Muito fofinha. Olha, eu acho muito bonitinho esse pelinho todo arrepiadinho. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas, acho que sim, ó. Aqui na parte de cima. Dá para vocês verem o pelinho dela todo arrepiado. Olha que gracinha, gente. Muito fofa, né? Muito lindinha. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!